Existe uma coisa chamada tema, que é central. Central, quando eu digo central, central mesmo, porque primeiro, se você foge ao tema, você zera. Segundo, se você tangencia o tema, a nota, tipo, cai muito. Então, assim, lá no treinamento, eu ensino pra vocês a relevância de você pegar esse modelo e adequar o tema. Tem que fazer isso, não dá pra achar, tipo, ai, tá pronto, tá de boa, sabe? Tem que pegar o modelo, o modelo que você escolheu, e adequar sempre, 100% ao tema.